Não quero me cansar Passar a noite inteira subindo essa ladeira Não quero me cansar Não vou subir essa ladeira Não quero me cansar Passar a noite inteira subindo essa ladeira Não quero me cansar Mas pode ser O que pode valer a pena Mas pode ser O que pode valer a pena Mas pode ser O que pode valer a pena Eu vou subir essa ladeira Tem que cegar pra descer Quem vai buscar na fonte Viver por mim no meu lugar Vai me falar Onde que vou que eu devo usar Eu não vou subir essa ladeira Não quero me cansar Passar a noite inteira subindo essa ladeira Não quero me cansar Eu não vou subir essa ladeira Não quero me cansar Passar a noite inteira subindo essa ladeira Não quero me cansar Mas pode ser Subir pode valer a pena Obrigado por assistir